Olá, salve, salve, radar no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa desta terça-feira, a gente confere o nosso quadro Discoteca Sentimental, hoje com a participação do Poti, ainda tem um bate-papo sobre a segunda edição do Na Trilha Certa, que acontece em Sapucaia, nesse sábado. E no nosso palco, fazendo um som ao vivo, tem a banda Dan, então, bora de som, vamos lá. Veja só, o amor está, outra vez a se derrubar. Entre os meus e os seus vazios e corações e vidas Vividas sem parar nem lidar E de viver guardão tesouros na saída O Porto Alegre combativa Onde o lar E de luz no céu De limpeza E de luz no céu Pele branca De um ar Nego azul dos olhos de portas alfimistas Estuda-se em outro abraço E que se vê na condição de suicida O rodovês que pensa se deixar Entre os meus E os seus vazios e corações Estudarás vivendo assim O amor está vivo A gente está curtindo o Dan ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco tem mais música e a gente troca uma ideia na sequência. Agora a gente confere o nosso quadro Biblioteca... Biblioteca não... Discoteca sentimental Porque é a hora e a vez do Potty Burch Contar um pouco sobre um álbum especial Que marcou a vida dele. Confere aí. Eu sou o Potty, cantor e compositor, aqui de Porto Alegre. E hoje eu estou aqui na discoteca sentimental Para falar de um disco que eu gosto muito e que é marcante para mim. Na verdade uma fita que é dos Beatles, né? O Abbey Road. Que essa fita é da minha mãe Que... Ela tinha antes de eu nascer e ela... Um dia eu achei no meio de um monte de fita cassete E perguntei para ela, né? De onde era e de quem era. E ela falou que era dela. Que ela ouvia sempre antes de eu nascer e depois. E coincidentemente ou não É um disco que é muito marcante para mim Que me influencia muito em sonoridade, em estrutura de disco Esse disco ele é muito bom como um todo, né? Desde a capa até a música, né? E me influenciou muito nesse sentido de estrutura Eu que faz um mês e pouco que lancei meu primeiro disco, né? Que é o Percepção. É... Então quando a gente estava fazendo o disco A gente pensa muito nessas influências É... Buscando... Mas... Buscando o que o Abbey Road tinha, né? Que era muita personalidade, uma coisa... Tentando fazer algo novo que... Não se faz nada original, né? Não tem... Não... Tudo já foi feito, mas a gente busca... Não só eu, mas os outros compositores da cena também Busca... A gente busca... Sempre fazia trabalhos com personalidade, né? E é uma coisa que os Beatles tinham muito Especialmente na fase pós-Beatlemania ali E... Então... Depois... Quando eu descobri, né? Essa fita... Que era... Da minha mãe Eu... Eu roubei ela pra mim E... É... É.. E agora... É... Se tornou... Um disco muito importante... Que é sempre referência, vai ser sempre referência Pra mim É referência pra muita gente, né? Descobri ela... Em casa... Na época que eu tava descobrindo o trabalho dos Beatles pós-Beatlemania ali, né? Eu conhecia muito o Yeah, 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 aquela fase. Aí depois, quando eu comecei a descobrir outros discos, como o Medical Mistritor, o Sgt. Pepper, o Album Branco, aí que o trabalho deles fez mais impacto para mim, porque foi uma coisa artística mesmo, um trabalho artístico que eles até não faziam show mais na época. Então virou uma coisa mesmo de criar a arte, criar o disco para que o disco fosse ouvido. E o disco é o show, digamos. E quando a gente faz um disco até hoje, eu pelo menos gosto muito dessa coisa de disco e da estrutura de um disco, que o disco faça sentido. Nesse sábado acontece em Sapo Caia do Sul a segunda edição do Na Trilha Certa, evento com uma série de debates, cursos, palestras voltadas para a cadeia produtiva da música com a ideia de qualificar a galera que faz parte da cena musical. E nessa edição também vai ter uma série de bandas no palco. Comigo o Rodrigo Rizdic, que é da produção do evento. Seja bem-vindo aqui ao Radar, cara. Olá, tudo certo. Bom, vocês estão com essa ideia aí, né, cara, fazendo a segunda edição do evento, mas o evento também já está com características maiores, né, cara? Não é uma ideia só de ter um evento, de ter também uma série, de estar pensando de maneira contínua a qualificação da cena, né, cara? Isso aí, a gente está chegando na segunda edição, já tem a terceira, já está engatilhada, e pretende fazer uma vez por mês ou a cada dois meses uma edição para buscar essa qualificação, trazer mais qualificação para todos os agentes aí da cultura, da região. Bom, e essa edição vai funcionar como, cara? Vocês já estão pensando em que pessoas e que agentes dessa cadeia? Tem coletivos como o Bill, o Feitoria, dessa galera aqui do Vale. Como é que vai funcionar na prática a função toda? Isso aí, quem vai comandar toda a cerimônia lá vai ser o Júnior, o Júnior Garcia, da Feitoria. Então, ele que vai fazer a mediação e levantar os temas. E vai ser um debate livre entre essas produtoras e coletivos, conversando, então, sobre como a gente está vendo o cenário, como cada um, as dificuldades que cada um está encontrando aí para desenvolver o seu trabalho, e tentar traçar horizontes para todo mundo construir um bom caminho aí na frente. Bom, e vocês, cara, estão pensando não só em fazer os eventos, mas também já tem, na trilha certa, um hub. Já, cara, como é que está funcionando essa ideia aí de hub cultural, cara? Isso aí faz, está completando um mês aí que a gente inaugurou essa nossa nova marca. A gente viu que estava na hora de nós nos colocar diferentes no mercado e apresentar novos, um novo conceito para a região e para todos que consomem arte. Então, está bem legal. A gente está trazendo uma série de workshops, esses eventos, como na trilha certa, mas também a gente está fazendo um monte de conexões com outras produtoras, músicos, para ampliar a rede e conseguir todos ter mais força e levar bom conteúdo para todos. Bom, nesse primeiro evento, nesse segundo evento aí, né, cara? Como eu falei, tem o Bill, né, que é o Bando dos Independentes Locais, o Feitoria, a Woodstock produtora, a Highway Agência produtora, MSJ produtora, Balboa Filmes, e tem mais gente aí que entrou na sequência aí da função? Tem, tem a Balaiada que está conosco, que eles também nos ajudam a organizar isso aí. Tem a Crua, que entrou. E estão todos aí, então. Bom, e aí na sequência, tem o evento que rola aí para a galera discutir e pensar o mercado, toda a cadeia produtiva, e depois tem o que a galera gosta também, que é a show e a galera se divertir um pouco também, né, cara? e ver um pouco dessa produção no palco. Na prática. E aí tem bandas como a Trápala, Grande Zuma, Fabiano Nasi, The Flears, Blef, Os Paradoxos, Sapo Boy Rock e Teor. Isso aí. São oito bandas. Agora nós estamos com dois ambientes lá no trilha, são dois palcos. Então a gente fica intercalando as bandas, terminando num palco e começando no outro. e a gente consegue levar, então, um monte de shows aí na noite para o pessoal. E uma oportunidade da galera conhecer o espaço, que fica ali na Leônidas de Souza, 891 em Sapucaia, das 17h às 19h, entrada franca e depois os shows. E tem o endereço lá no Facebook também para a galera que quiser conhecer um pouco mais, Trilha Hub Cultural. Isso aí? É isso aí. Muito obrigado. E contamos com a presença de todos lá, a partir das cinco horas, participando dos debates e a partir das 19h, oito shows de bandas. Certo, Rodrigo. E a gente vai para o intervalo mostrando um pouquinho dos shows que vão rolar lá. Na realidade, a gente vai mostrar o som da Paradoxos, banda que toca na festa, no evento da Trilha Certa. Na volta tem mais som ao vivo aqui no Radar. Rapidinho. Mesmo que você me diga Que eu não valho nada Tudo tem seu preço Você não tem noção Do quanto vale no mercado negro O coração Sentimento não tem preço Não aceita Não aceita Estilo nos faz de lugar Vento traz essência de um universo circular Pense em uma hora de acertar Fixo das palavras um momento de chorar O meu destino é te buscar Gelo na porta entreaberta Sentindo o que faz O corpo queimando O espaço Busco uma estrela Na tempestade encher Por desacupar O tempo espaçou Busco uma areia Fez virar E ao estar com a missão As cinzas O futuro nos espalda De tornar Os rastros de emoções Os rastros de emoções Os rastros de emoções Os rastros de emoções O sentido O sentido me faz O corpo queimando O tempo O espaço Busco uma estrela Na tempestade Na tempestade encher O tempo 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 Aprender Talvez O tempo esse trabalho aí. Pois é, essa parada desse pop revisto é o grande lance de vocês, assim, né, cara? E o pop, quando a gente fala do pop, a galera às vezes olha com o olho meio torto, assim, mas o que é popular nem necessariamente é o lance do pejorativo do pop, mas é uma música pra chegar numa galera bastante gente, mas pop no sentido bacana da palavra, assim, muita gente fez só um pop nos anos 80, bem legal, né, cara? Com certeza. É, eu sempre digo assim, eu não me atrevo a dizer que eu faço rock, né, porque eu acho que o rock, eu curto demais o rock, eu acho que o estilo musical eu vim, né, da escola do rock e hoje, assim, a busca pelo pop é muito mais pelas influências que eu fui descobrindo ao longo dos anos, né, então eu ouvi muito Depeche Mode, Ahá e Nexars, e também ouvi muita coisa de Smiths, Radiohead, essas bandas, e isso foi misturando tudo na minha cabeça e saiu o projeto dela. Pois é, e até que era mais puxando pra pra cultura pop nacional, cara, coisas que cruzam com a com as referências que vocês têm, tipo Leija Urbana, Cogumelo Plutão, que tá também nessas trocas de referências tuas também, são coisas pop também feitas com bastante qualidade aqui no Brasil também, né, cara? Com certeza. É, eu vejo assim, tem uma uma leva muito grande de bandas que eu já percebi que estão inclinadas a remeter a essa coisa dos anos 80, assim, sabe? Eu tenho visto muito a banda trazer isso pra dentro dos projetos, assim, a gente sente essa pegada em um monte de coisas novas. E, com certeza, né, Cogumelo Plutão, Legião, a gente procura fazer letras com conteúdo, letras com, né, a gente não tá muito preocupado com essa coisa de de mercado, de foi um trabalho que eu, digamos assim, iniciei com o propósito de colocar pra fora as minhas ideias apenas, sabe? Não tem muito propósito, assim, de mercado, porque a gente sabe que tá meio estranho isso aí tudo, entende? Tanto que o formato agora, a ideia é lançar, fazer esse disco lançando single a single e o primeiro single já tá aí, né, cara? Com um clipe já, né, cara? Com um clipe, que é a música Corações e Vidas. Então, a cada dois meses nós pretendemos lançar uma música nova na rede aí, né? Com o trabalho da Holiday Produtora que tá nos assessorando aí nesse projeto, né? Bom, e o primeiro já tá aí, como a gente falou, né, clipe já, tem imagens do clipe aí? Vai soltando o clipe aí pra gente ver algumas imagens do vídeo que já tá por aí gravado em Cambará, é isso, cara? É, foi nos cânions, é dos índios coroados. É, mas foi um trabalhão chegar lá. Nossa, carregamos esses equipamentos aí, foi uma correria. Mas ficou muito bonito, assim, sabe? Foi muito bacana. O Batera, parceirão aí, o Elias Frenzel, da Reação em Cadeia, tocou pra nós aí a Batera nesse clipe. Max Pereira, fez o baixo. E essa foi a música que vocês já tocaram, abriram o programa tocando esse som, né, cara? Exato. E a próxima música que vem aí nos próximos meses, ok, de dois em dois meses vem uma música, qual é a próxima que vocês vão tratar aí? É, a gente tá em estúdio ainda, o que a gente pegou? Pegou uma série de canções e nós estamos, digamos assim, finalizando essas canções e vamos escolher uma delas pra dar sequência e mixar e masterizar. Mas então, ainda não tem decidido ainda qual será a música, a próxima música de trabalho. Mas certamente vai ser muito bem escolhido e vai ser um somzão bem legal aí. Bom, legal é a galera ir acompanhando pelas redes, né? Tem o Facebook aí, oficial da Music e procurando a galera pelas redes e pra acompanhar o que que vai acontecer que pelas redes sociais que a galera vai saber até chegar o momento dos shows da galera botar essas músicas na rua aí, né, galera? É isso aí. A gente já tem em vista aí um show agora pra setembro, final de setembro no Teatro Mário Quintana e pretendemos trazer o Blanche da banda Cogumelo Plutão, né? o vocalista pra fazer uma participação. Parcerão meu aí de muito tempo já. Então, tá todo mundo convidado. Mas vamos mantendo informado todo mundo pelas redes sociais. Com certeza não vai faltar informação. Bom, e por aqui também a gente vai informando vocês já que a gente tem o vídeo também a gente vai exibindo e dando toques por aqui. Bom, agora troca o microfone aí, Dan, por favor aí. Vamos lá. E a gente vai fazendo mais uma música por aqui. A gente não, na realidade. Dan faz mais um som no radar e a gente segue por aqui. Bora de som. Vem me verá, se for um sonho, só pra pessoa, né? Nunca teve um certo erro, né? Se for um sonho, exotar o nome, doce que só vindo ao rosto. Eu tendo ar e com sorte os suspirarem Em teu caos com descascados e jardins Seja o seu amor sincero e grande Com seus destinos, o amor estará sempre feliz Eu sinto ar e com sorte os suspirarem Se for um sonho não me acorde, quero continuar dormindo Eu tendo ar e com sorte os suspirarem Em meu caos com meus castelos e jardins Que seja o seu amor sincero e grande Com seus destinos, o amor estará sempre feliz Com seus destinos, o amor estará sempre feliz Valeu Dan, valeu rapaziada Lembrando que quem está em casa pode conferir o clipe de Corações e Vidas Na íntegra, lá pela página da rapaziada, lá no Youtube Tem mais informações oficial da music E tem informações e conferir a página e conferir todas as informações da banda Bom, a gente vai fechando o radar de hoje com a banda É o Negro Rapaziada lançou um lyric vídeo com imagens captadas pelo centro aqui de Porto Alegre E é com esse vídeo que a gente fecha o programa de hoje Mas a gente volta amanhã a partir das 6 horas da tarde Ao vivo aqui no radar Lembrando que a gente também pode conferir a nossa reprise À 1h15 da manhã E durante o período de vigência da lei eleitoral Essa é a única maneira de conferir o que a gente anda fazendo Porque a gente está fora das redes sociais Facebook, Youtube, essa parada toda Então confere a gente pelo sinal digital da TVE E nas nossas reprises, certo? É isso aí e até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estou andando, preciso seguir Estou escutando a mesma canção De altos tiras a paz